Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa nova temporada do RH 4.0 do Carreiro em Destaque. Eu sou Estela Campos, eu sou editora de carreira do jornal Valor Econômico e vou estar recebendo todas as terças-feiras, aqui as duas da tarde, executivos e executivas que vão contar o que estão fazendo de diferente na gestão de pessoas em suas empresas e que vão trazer também insights importantes que vão impactar aí a sua carreira. Bom, nosso tema hoje é como o RH pode ser estratégico na agenda ISD. Bom, muito tem se falado aí no último ano sobre a importância da adoção das melhores práticas ambientais, sociais e de governança pelas empresas, as conhecidas na sigla em inglês como ISD. Bom, como trazer isso para a realidade prática ali da organização é um desafio para qualquer empresa, né? Mas você imagina como é que é esse desafio para uma empresa global presente em 10 países com 30 mil funcionários, sendo 15 mil só aqui no Brasil. Enfim, estamos falando da siderúrgica Gerdau, né? Uma das maiores produtoras aí de aço do mundo, né? A companhia, ela decidiu, assim, começar a trabalhar estrategicamente, né? Na verdade, esse tema há muitos anos. Só que este ano, ela adotou novas medidas. Uma delas, por exemplo, foi atrelar os bônus dos executivos a indicadores de ISD. Bom, para contar sobre toda essa jornada aí que vem sendo conduzida pelo RH aí dentro da Gerdau, nós estamos recebendo hoje a Caroline Carpenedo, diretora global de pessoas e responsabilidade social da Gerdau. Ela está há 15 anos na empresa e já trabalhou nos Estados Unidos, Canadá, em vários países da América Latina, na Índia, viveu na Itália, estudou na Índia e na China bem. Depois a gente vai saber tudo isso com ela também. Muito bem-vinda, Caroline. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Estela, obrigada eu pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite também, viu? Bom, vamos começar do começo, né, Caroline? O plano de implementação aí de uma agenda ISD, né, no grupo, foi um, me parece, um desdobramento de um trabalho de transformação cultural que começou lá atrás, né, em 2014. Como é que foi esse trabalho, assim, e como é que ele se conectou, né, com essa nova agenda que vocês estão implementando hoje? Legal. Estela, tu sabe que a gente fala muito dessa transformação cultural, porque ela realmente foi muito robusta, né, começada em 2014, mas no tema ISD, eu gosto de falar que ele começou quando a Gerdau nasceu, sabe? A gente está fazendo 120 anos de história, e a Gerdau sempre teve no DNA dela uma questão muito forte do respeito, sabe? Respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente, respeito à comunidade. Então, eu brinco que tem 120 anos a pauta ISD na Gerdau. Claro que a gente não chamava ISD, né? Acho que esse tema veio ganhando força, principalmente no mercado financeiro, né? Essas três letrinhas, antes a gente falava em sustentabilidade, que é o tema que a gente mais falava dentro de, na Gerdau, né? Mas, realmente, é essa, esse olhar, né, de, com respeito, de pessoas, com meio ambiente e tudo mais, da sustentabilidade vem de muito tempo, muitas décadas na Gerdau. O que aconteceu em 2014? Em 2014, nós tivemos uma revisão, um pouquinho antes até de 2014, 2012 e 13, nós fizemos uma revisão muito profunda no nosso negócio, e toda vez que você faz uma revisão do negócio, você tem que parar e olhar para a sua cultura e se perguntar, né? O que eu, cultura que eu tenho hoje, ela me ajuda, me alavanca, né, a ter esses resultados do negócio? E a resposta que a gente teve, não, acho que a gente tem coisas que a gente tem que continuar fazendo, mas tem outras que a gente tem que começar a fazer e outras que a gente tem que mudar, né? Que a gente tem que cessar e pensar diferente. E foi aí que a gente começou uma transformação muito robusta, envolvendo toda a autoliderança, o seu conselho de administração, cascateando ao longo dos anos para toda a organização, que nos levou a trazer uma empresa, assim, a gente priorizou lá em 2014, quatro atributos que foram muito importantes e que depois, posso contar, se a gente tiver mais tempo, assim, ao longo dessa trajetória, acho que foi um processo muito intenso vivido, mas a gente priorizou quatro atributos. Um foi abertura, o outro que foi autonomia com responsabilidade, o outro que foi simplicidade, o outro foi líderes desenvolvendo líderes. E esses quatro atributos priorizados, e a gente trabalhando muito o comportamento, os sistemas, os símbolos da organização, nos levaram a ter uma organização muito mais ágil, muito mais aberta, muito mais colaborativa, muito mais transparente, né? Muito mais, menos hierárquica, a gente tirou muitas leiras, muitas hierarquias da empresa, a gente entendia que a colaboração e a autonomia, que, né, tipo, vinha uma mensagem de simplicidade, uma mensagem de muita autonomia para as pessoas, de empoderamento, né? De desenvolver esses líderes para que pudessem realmente ter esses comportamentos. Então, tudo isso foi, ao longo do tempo, se moldando, Estela, e construindo essa cultura que a gente tem hoje, e que quando você olha, assim, por exemplo, o tema da diversidade e inclusão, né? Que a gente vai falar mais hoje, porque, né, quando a gente fala da pauta ESG, diversidade e inclusão entra muito forte dentro do S. O que a gente falava de respeito lá em 1901, né, que depois veio com a abertura, no momento que a gente se deu conta que a gente não teria toda a abertura que a gente precisaria ter, que gostaria de ter, se a gente não tivesse a diversidade e inclusão, foi quando a pauta diversidade e inclusão entrou muito forte na nossa transformação em 2017, aí fizemos vários, aí eu posso, né, se a gente tiver tempo de contar mais como é que a gente tem trabalhado esse tema, mas foi assim que a gente foi evoluindo e fomos ganhando novas roupagens aí nessa transformação cultural e conectando muito a essa pauta que hoje, né, tem crescido aí mais e mais nas organizações. Agora, assim, pensando, né, vocês fizeram, na verdade, o colchão ali para poder inserir, né, esses temas, né, de uma forma mais robusta. Carolina, como foi, assim, a primeira medida estratégica, assim, para incluir o ESG em todas as decisões da organização, foi convencer a autoliderança, qual foi o primeiro passo ali? Legal. Eu acho que a gente não precisou convencer, Estela, a autoliderança, acho que a autoliderança da Gerdau, assim, por esse DNA que eu te contei, assim, do cuidado e do respeito que vem desde muitas décadas, desde o nascimento da companhia, isso já era uma pauta importante, né, a sustentabilidade sempre foi uma pauta importante para a Gerdau. O que aconteceu foi da gente sensibilizar cada vez mais e trazer esse tema cada vez mais forte dentro do Conselho de Administração, tanto que, por exemplo, o nosso comitê, que antes era um comitê de estratégia, passou a ser um comitê de estratégia e sustentabilidade para debater cada vez mais esses temas, e a gente começou a inseri-los mais nos nossos sistemas, né, desde todos os sistemas da área de recursos humanos, a gente está falando de RH, assim, então, RH, ele tem que pensar que sistemas que a gente traz para dentro da companhia, que passam as mensagens e que ajudam a construir, né, toda essa evolução que se está buscando. Então, as questões complementares, e a gente foi inserindo e trazendo isso sempre, a gente acredita muito que a alta liderança, ela tem que ser modelo, né, tanto que nessa transformação que eu te contei, a gente sempre falava da liderança como modelo dos comportamentos que a gente estava buscando, e só assim influenciaria a organização como um todo. E aí, a gente começa a trazer essa pauta, Estela, e todos esses temas para todos os nossos processos, desde o processo de recrutamento, de quem eu atraio, o onboarding, os nossos programas de desenvolvimento, como é que eles ensinam, reforçam, né, atuam aí para sustentar e para reforçar cada vez mais todos esses comportamentos que a gente quer criar. Então, a gente tem hoje, sim, um conselho muito envolvido nessa pauta, né, eu já vim, assim, eu acho que não foi realmente uma questão de convencimento, mas de trazer cada vez mais e ocupar cada vez mais espaço nas agendas, desde o conselho até a liderança executiva da companhia, permaneando toda a organização. Agora, como é que foi a preparação dos gestores de área, né, quando você vai descendo ali, né, para cascatear essa informação, para chegar até a base, como é que foi esse trabalho? É, esse trabalho a gente tem usado muito desde o início, como a gente usa muito essa questão do comportamento em cima de símbolos, sistemas e esses temas, assim, de comportamental, a gente começou muito forte nessa transformação com o coach cultural com a alta liderança, fazendo as suas próprias reflexões, com o primeiro nível de liderança da organização, depois, como a gente está falando em líderes, desenvolvendo líderes dentro desse, todo esse trabalho de cultura, a gente teve os líderes entrando em sala de aula, em workshops sobre esses temas, com os seus liderados e times da companhia, então, a gente fez muito cascateamento do líder e investir tempo no desenvolvimento das pessoas, entrar em sala de aula, apoiar, contar um pouco das suas vulnerabilidades, como é que ele estava vendo, o que ele estava trabalhando, né, para fortalecer alguns desses elementos, o que ele ainda estava precisando desenvolver, então, isso trouxe muita conexão, sabe, a gente sempre tinha uma pessoa da área de pessoas, de EH, junto, né, a gente gosta muito de apoiar essa liderança, trabalhar muito em parceria, e aí, a gente foi cascateando, não só os workshops para apoiar nas questões comportamentais, mas também repensando todos os nossos processos, né, para que eles possam viver isso, então, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, eu preciso fazer com que a diversidade e inclusão, pegando só esse processo como um exemplo, permeie todos os processos, permeie desde o momento em que eu estou buscando candidatos no mercado, que eu tenha, né, diversidade nessa primeira busca, depois, que eu não tenha viés inconscientes, né, numa entrevista, então, a gente treinou muito os nossos líderes com viés inconsciente, treinou muito em liderança inclusiva, depois, como é que, entrando essa pessoa, eu faço um bom onboarding, eu dou boas oportunidades de carreira, eu fortaleço o crescimento de carreira dos grupos, né, minorias, então, por exemplo, eu tenho, a gente tem um programa que se chama Helda Gerdau, que é um programa que a gente seleciona coordenadoras e especialistas para dar uma acelerada nas suas carreiras para que elas ocupam posições de gerência, e assim como o Helda tem vários, a gente tem vários outros programas para reforçar, avaliação de desempenho, então, assim, todos os processos, eles precisam estar embarcando, né, essas visões que você quer trazer, então, não basta só fazer a parte da comunicação, não tem que comunicar, tem que reforçar com sistemas, tem que ter símbolos, onde as pessoas veem, olha, as pessoas com diversidade, né, as mulheres estão crescendo na companhia, né, pessoas com deficiência estão avançando, a gente está trazendo mais pessoas, então, assim, todos os, toda essa comunicação, ela precisa ser muito consistente, robusta, para que ela faça, para que a gente possa fazer uma gestão da mudança, e isso realmente se torna realidade, né, dentro da organização. Quer dizer, o RH assumiu essa questão de mudar os processos, mas também comunicar, né, pegou com essas duas áreas também, né? Sempre, a gente cuida muito, está lá, comunicar, envolver as pessoas, que elas se sintam parte, fazer todo aquele processo que a gente chama de gestão da mudança, né, não só envolver, comunicar, treinar, mapear os stakeholders, mapear quem são essas pessoas que são os embaixadores que vão nos ajudar, quem está aberto à mudança, que vai acelerar essa mudança, quem são as pessoas que ficam um pouco mais em cima do muro, sentindo assim, será que isso vai acontecer mesmo? E aí, depois que alguns já se movimentaram, segue, e até com as pessoas que, poxa, vai ser difícil para mim, não conecta, né, com o meu DNA, como é que a gente faz as conversas de forma respeitosa, mas também faz movimentos. Então, toda essa gestão da mudança, ela é muito importante para qualquer mudança que as organizações vão buscar. Então, não dá para a gente falar de pauta de SD, sustentabilidade, sem falar de cultura que sustente isso, cultura que traga essa sedimentação, essa robustez, né, que seja consistente. Para mim, esses temas estão muito conectados, sabe? Agora, em que momento desse processo todo que vocês decidiram fazer, vincular os indicadores de SD aos incentivos de longo prazo, aí dos executivos? Por que que vocês decidiram isso, né? Por que que era importante criar esse novo vínculo? Nós começamos, Estela, o processo todo sem trazer metas no primeiro momento. A gente começou muito mais com a influência, com a sensibilização, né, e tudo mais. Ano passado, a gente resolveu, final de 2019, início de 2020, repensar o nosso processo de remuneração de longo prazo. E dentro das discussões que a gente teve com o conselho, como essa pauta estava, né, sempre esteve presente, mas estava crescendo a cada dia, a gente entendeu que nós deveríamos começar a ter metas mais específicas e de engajamento para toda a liderança, né? Então, foi aí que a gente, debatendo com o conselho, esse novo programa de remuneração de longo prazo, que a gente já faria algumas mudanças, quando a gente parou para pensar, assim, quais são os indicadores estratégicos mais importantes para o nosso futuro, para o nosso olhar, para que a gente avance na nossa estratégia, né, que estamos construindo, nós nos demos conta que era muito importante trazer esses elementos de ESD para a remuneração de longo prazo de todos os executivos, porque aí a gente conseguiria mobilizar, influenciar toda a liderança a seguir essa jornada. Então, hoje, na nossa remuneração de longo prazo, 20% dela está conectada a dois principais indicadores, que é mulheres em posições de liderança, então, a gente tem a meta de ter 30% de mulheres até 2025 em posições de liderança, e aí, Estela, acho que é muito importante ver a consistência da evolução, assim, quando nós começamos essa frente de diversidade de 2017, e não tínhamos meta ainda, 2018, a gente tinha 18%, depois 2019, a gente cresceu, hoje a gente está com 23%. Então, assim, é uma evolução que a cada ano a gente vê que está dentro da cultura já, e que vai, então, eu acredito que vai ser uma caminhada que a gente vai conseguir alcançar a nossa meta e de forma muito consistente, né, que a gente tem que sempre preocupar não só na entrada dessas mulheres, mas no engajamento delas ao longo da jornada, e na saída. Hoje, eu quero saber, assim, por que ela está saindo? Por que está acontecendo, né? Não dá... Então, acho que é super importante. E a outra meta, além de mulheres em posições de liderança, é a meta de redução de emissão de gás carbônico, que é um tema muito material para a Gerdau, para toda a indústria do aço, né, a questão das emissões, da parte de meio ambiente, ela é muito importante. A Gerdau já senta numa situação privilegiada, Estela, nesse tema, porque a gente emite metade da média mundial, hoje, mas ele é um tema muito importante para toda a indústria, então, não teria como não deixar fora, é um tema material para a gente, a gente quer reduzir. Então, a gente está fazendo todo um trabalho do avanço e dessa evolução dessas metas. Então, são esses os dois pontos que a gente priorizou dentro da nossa remuneração de longo prazo. Agora, vamos ver, assim, a gente, é um tema sensível, né, ali, quando você mexe em bônus, remuneração, sempre um tempo sensível nas organizações e tal, como algum tipo de resistência, alguma, vocês tiveram que lidar com algum desconforto, com alguém descontente, como é que vocês lidaram com essa, né, para introduzir essa nova medida? Eu te confesso que não teve, não teve muito desconforto, porque era uma pauta que estava tendo muito espaço dentro da agenda, então, assim, a liderança já estava muito envolvida, então, assim, a gente, desde os temas de diversidade, da forma como a gente estruturou, com a governança, com a alta liderança envolvida, né, o tema do meio ambiente que a gente já estava mapeando em todas as nossas usinas, as nossas emissões, como é que a gente ia evoluir, eu acho que foi uma pauta, assim, que, claro, que não, foi a primeira vez que a gente trouxe esses elementos, mas como a liderança já estava trabalhando, a gente já tinha a nossa evolução, a nossa caminhada, a nossa expectativa de evolução de cada uma das operações, todos entenderam que tudo, porque a gente fala muito dentro da empresa, assim, tudo são símbolos e comportamentos e sistemas, né, então, como ter um sistema de remuneração e recompensa que reforça tanto os comportamentos que eu quero, né, que a organização que minha liderança tenha, e eu não ter, né, esse elemento que mostre que isso é importante, que eu preciso alinhar todo mundo na mesma... Então, acho que minha liderança... Simbolicamente é uma mensagem clara ali de... Muito clara do que é importante, então, acho que a liderança entendeu, assim, sempre quando a gente trazia, poxa, nossa, né, a gente está caminhando para isso, isso é importante, como a gente já estava trabalhando, assim, foi uma coisa que, no meu entendimento, foi muito, entrou muito, fez muito sentido, né, já estava sendo trabalhado, é só reforçar que essa é a nossa prioridade. E para o conselho também, porque nós levamos primeiro para o conselho de administração, o comitê de pessoas, né, que suportam o conselho e essa proposta, e foi muito bem recebida, assim, como algo que fazia todo sentido a gente alinhar todo mundo para esse objetivo, todos os executivos, né, os líderes. agora, essas metas, né, para, para, essas metas que vocês instituiçam, elas são globais, elas são para todos os países, como é que vocês alinharam isso? Elas são globais, ela é para todos os países, nós estamos hoje em 10 países, né, a Gabi da Latua, e para toda a liderança que é elegível ao, ao plano de remuneração de longo prazo, que a gente chama de ILP. Então, todos têm as mesmas metas e claro que a gente faz, essas metas são cascateadas, né, a gente busca o esforço e a colaboração de cada um dos países para chegar nessa meta. Então, você tem, por exemplo, países como o Uruguai, hoje, que eu tenho mais de 50% de mulheres em posições de liderança, então, o Uruguai já, mais que, né, bateu a meta. Então, o Uruguai, eu preciso manter, mas ele precisa apoiar outros países a seguir nessa evolução. Então, a gente trabalha todos os países para que aguardar ou seja uma empresa, por exemplo, nesses temas de diversidade e inclusão, com mulheres em posições de liderança, que a gente tenha mulheres em posições de liderança em todas as operações. Da mesma forma, meio ambiente, né, a gente sabe que a gente tem operações com diferentes estágios, então, como que uma operação ajuda a outra e a gente compartilha, colabora e evolui todos dentro da meta. Então, todos estão, todos os países estão dentro e são elegíveis, todos os executivos de todos os países são elegíveis a essas metas. E esse acompanhamento de metas, né, por que ele é feito? Tem alguém que fica, olha, e qual é a periodicidade desse acompanhamento? Tá, então, a gente acompanha, por exemplo, as metas de diversidade, nós temos uma governança em diversidade que a gente estruturou desde o início do processo, onde nós temos os comitês de diversidade locais, em cada uma das usinas tem um comitê de diversidade, a gente tem um comitê de cada operação de negócios, né, então a gente movimenta aí dentro dos comitês em torno de 500 pessoas junto com os comitês locais, comitês nacionais e grupos de afinidades, né, em todos os países, então a gente tem esses grupos que também reforçam e a gente acompanha e tem um comitê executivo que olha as metas de diversidade, da mesma forma a gente tem comitês, o comitê, e aí todas essas metas sobem para o conselho de administração também, então o comitê de estratégia e sustentabilidade e o comitê de pessoas olham, né, essas metas a cada, né, reuniões, trimestralmente, a gente acompanha, as metas, por exemplo, de diversidade, porque hoje eu tenho mulheres em posições de liderança dentro do ILP, mas eu tenho metas de diversidade em todas as diversidades que a gente trabalha hoje, né, então esse olhar mais granular, né, de olhar cada diversidade, mulheres em operação, mulheres em liderança, negros, PCDs, né, LGBT e mais, todos os temas que a gente tem trabalhado e a gente está evoluindo agora numa pauta de gerações também, tentando trazer esse olhar também do etarismo que a gente tem visto, né, o mercado mudar muito e a gente precisa acolher também todas as gerações dentro da companhia, essas são metas que a gente acompanha nos comitês locais e no comitê que participa aí alguns representantes da alta liderança, eu, o próprio CEO da empresa, alguns executivos e a gente acompanha essas metas de diversidade e aí trimestralmente leva para o conselho de administração. A ferramenta de remuneração de longo prazo é uma ferramenta que a gente acompanha por três anos, né, ela é outorgada anualmente, mas ela tem investing a cada três anos, então, por isso que eu mencionei a meta de 2025 chegar em 30% de mulheres, por exemplo. Então, a gente trabalha todo ano para chegar lá e, né, para chegar a meta maior que seria 2025, né? Exatamente. Agora, assim, vocês têm trabalhado, bom, a diversidade em vários aspectos, entrando mais fundo aí na questão das mulheres, né, que vocês têm muitos programas, então, eu tenho aqui que um terço das contratações hoje são de mulheres, né, na empresa. Como é que vocês têm feito para incentivar esse recrutamento de mulheres internamente, né, assim, quais são as ferramentas que vocês têm usado mais? É, o que a gente tem feito, Estela, muito, assim, nos programas de entrada, de formação, como o de Start, que é o nosso programa de estágio, o de Future, que é o nosso programa de treinis, a gente já abre os programas com 50, 60% de vagas para mulheres, focada em mulheres, estimulando isso, né, no mercado, assim, porque a gente, entende, assim, hoje a gente está desenvolvendo as nossas mulheres que estão dentro de casa para acelerar suas carreiras, mas a gente também quer contratar mais mulheres para que a gente possa chegar aí nas nossas metas e ter cada vez mais diversidade, né, a gente sabe que existe todo um processo e é muito importante que a gente tenha em todos os níveis, né, e a porta de entrada ela é super importante para que a gente depois continua crescendo e evoluindo, né, a Gerdau tem uma, a gente tem processos de carreira e de desenvolvimento muito robustos, assim, a gente investe muito nas nossas pessoas e a gente prioriza, né, os nossos candidatos normalmente internos para as oportunidades de crescimento de carreira, né, então a gente entende que essas portas de entrada nos programas de formação elas são super importantes que a gente amplie o número de vaga para mulheres e aí a gente realmente divulga muito isso, compartilha e também busca muito que as nossas mulheres, por exemplo, do grupo de afinidade, as engenheiras, por exemplo, de, né, que estão em disciplinas aí de matemática, engenharia, né, exatas, elas também fazem muito um trabalho de ir até as universidades, contar como é que é trabalhar na Gerdau, contar os seus desafios, então a gente tenta se aproximar muito do mercado, contando um pouco desses processos, né, e de como é que são as evoluções de carreira e como que a gente trabalha, né, então é isso que a gente tem feito muito, então a gente está agora com o programa de treinis aberto, a gente tem muitas vagas, assim, mais de 100 vagas para mulheres e a gente tenta aí todas as nossas mídias sociais, a gente tenta divulgar muito o trabalho que a gente tem feito para conseguir atraí-las e mostrar o quanto a indústria é uma possibilidade interessante para essas mulheres, né. Agora, a gente falou bastante, né, das lideranças, desse pessoal que está entrando no veterinês, agora na área operacional, vocês têm algum programa para aumentar essa presença feminina também? Tem, tem, Estela, e é um dos programas que eu, assim, valorizo muito, chama Pertencer, a gente traz mulheres para as posições de operação, te contar que, assim, às vezes tem uma, às vezes o mercado entende, as próprias empresas do aço, aquela coisa de como é que você tem mais mulheres na operação, aquela visão de que a mulher na operação parece que não conecta, né, e a gente tinha uma marca de 2% de mulheres em operação por muito tempo, era muito difícil a gente sair dos 2% de operação, e aí a gente criou esse programa Pertencer para trazer mulheres de, né, de grupos de formação técnica e também ajudá-las a se formar, então a gente tem parcerias com o Senac e outras instituições e a gente traz muito elas e ajuda na formação e eu tenho hoje 5,5% de mulheres em operação, parece pouco quando a gente olha, né, uma indústria, mas na indústria do aço isso é bastante, né, já é um número significativo, tu imagina que são mais de 70 mulheres na operação, mostrando que as mulheres podem sim operar equipamentos, tá, na operação, né, então esse programa Pertencer nos ajudou muito a sair da inércia dos 2%, chegar aos nossos mais de 5%, assim, que para mim é mais do que o dobro, né, é um super avanço e a gente vai seguir avançando, porque elas podem sim, o que a gente precisa é acolher, trazer, ter, né, um ambiente inclusivo, adaptar, adaptar o ambiente à chegada e tudo, né, e a gente tenta escutar muito elas, sabe, só faz muita pesquisa, tenta entender como é que está o ambiente, tenta, tenta, né, assim, a gente trouxe o tema da diversidade e inclusão, hoje é um dos nossos princípios, nós temos 10 princípios na empresa, então, diversidade e inclusão é um deles, para nós é muito importante essa questão de não só preparar os líderes com educação, né, liderança inclusiva, viés inconsciente e ter todos esses processos que eu te contei, tem muitos outros que a gente não vai conseguir abordar aqui, mas como que a gente garante, né, que elas tenham um acolhimento, que seja um ambiente, né, realmente inclusivo, né, porque a diversidade é só, né, tem que ter a inclusão e depois a diversidade e como elas avançam, né, nas suas carreiras, eu acho que isso é super importante, assim, então, hoje é um tema que a gente reforça muito, a gente incluiu no código de ética também um capítulo só sobre diversidade e inclusão, ou seja, tem coisas que não são permitidas, né, a gente faz gestão de consequências, né, porque é a cultura que a gente quer criar, né. Se você não pune, você não tem também, né, tem que ter uma responsabilidade aí, né. É, a gente tenta, claro, que sempre, muito na linha da educação, da sensibilização, porque muitas vezes são questões inconscientes da nossa formação, né, mas a gente tenta trabalhar muito isso, mas quando, assim, a gente entendeu que era muito importante colocar isso no canal da ética, no código de ética, mostrar para as pessoas o quanto diversidade e inclusão é um princípio para nós, assim, a gente quer ter líderes que sejam, né, abertos, né, e conscientes disso e que busquem trazer a diversidade e inclusão para dentro da companhia, porque só assim, não só porque é o certo a fazer, e esse é mais um dos nossos princípios, né, é o certo a fazer, e a gente sabe que tem vários benefícios, né, Estela, assim, traz mais inovação, traz um ambiente mais colaborativo, mais acolhedor, a questão de ter a diversidade, ter o extrato da sociedade dentro da empresa, né, reflete a empresa que se quer trabalhar, acho que a gente hoje tem um ambiente muito agradável para se trabalhar, as pessoas reforçam isso, então tem o lado do que é certo a fazer, mas tem esse outro lado que torna um ambiente, né, muito mais agradável das pessoas quererem trabalhar e ficar, né, então tem tudo isso. Agora, quem ultrapassa essa barreira aí, essa linha do código de ética, faz alguma coisa errada, que tipo de advertência é uma advertência, recebe advertência, alguma coisa assim? Depende caso a caso, Estela, a gente investiga muito tudo que, né, as eventuais denúncias que podem vir no canal da ética, a gente investiga, muitas vezes é falta de ter, ah, fez o treinamento ou não fez o treinamento, a gente tenta fazer uma mentoria, um coach, sabe, apoiar muitas vezes as pessoas e se realmente teve todo o suporte, né, a gente já teve casos de eventuais desligamentos por ultrapassar uma linha que a organização entendeu que, né, assim, ultrapassando a linha do respeito que é um DNA muito importante pra gente, né, que eu te mencionei que eu entendo que o respeito realmente, ele nasceu quando a Gerdau nasceu, assim, todas as gerações traziam isso muito forte, né, e ele foi ganhando outra roupagem, que hoje a gente fala muito de diversidade e inclusão. Então tem, assim, é casa a casa, a gente tenta acolher muito, tentar entender muito, tentar trazer ferramental, a gente faz, assim, uma série de webinars a todo momento, assim, semanalmente a gente tem falas, né, tentando trazer, assim, mais conhecimento, ferramenta pra liderança, né, os grupos de afinidade são muito ativos além dos comitês de diversidade das localidades, da ponta, então, é o tempo inteiro a gente tá falando sobre isso pra tá fomentando esse ambiente e, né, garantindo que a gente tá evoluindo pro caminho que a gente quer. E como é que vocês têm trabalhado a pauta racial, né, que dizem, né, que é considerada a pauta brasileira, né, dentro do ESG, né, como é que vocês têm tratado esse assunto? Estela, a gente já tem, a gente sempre teve bastante negros no nosso quadro funcional, a gente hoje tem 26% de negros na liderança, o que a gente tem trabalhado muito é como é que a gente apoia e traz oportunidades a ter mais representatividade, inclusive na alta liderança, né, acho que esse é um tema do Brasil, a gente já se associou a muitos movimentos, assim, ao mover, que é o movimento de equidade racial, a gente se associou ao pacto pela promoção da equidade racial, a gente busca muito, a gente fez vários programas, por exemplo, a gente teve um programa só pra estagiários negros, então, a gente trouxe muitos estagiários negros e efetivou muitos deles, a gente tem buscado ter negros dentro dos nossos programas, então, quando a gente fala em programas, portas de entrada e programas de formação, a gente tem buscado vagas tanto pra mulheres como pra pessoas negras, que a gente entende que isso é super importante, e apoiar, né, nos negros que a gente tem na liderança, como é que a gente apoia, né, a formação, assim como a gente faz com muitos grupos, pra que eles consigam avançar, né, mas a gente tem uma representatividade muito boa, assim, né, a gente, agora, o nosso foco tem sido como que a gente aumenta a representatividade na alta liderança, né, então, a gente teve, por exemplo, no passado, uma turma do Transforma Gerdau, que é um projeto autoral nosso, que a gente investe em educação empreendedora, né, não só pra filhos de colaboradores, como também pra comunidade e sociedade em geral, então, por exemplo, ano passado, a gente fez várias turmas só pra negros, pra gente reforçar ainda mais, assim, né, essa representatividade, então, a gente tem buscado programas, né, em todos os nossos pilares, aí, a gente busca programas e se conectar aos pactos e tentar aprender junto e evoluir junto, construir junto, então, é assim que a gente vem evoluindo, e a gente tem o nosso grupo, o mesmo grupo que eu mencionei que a gente tem os grupos de afinidade, a gente tem o grupo de raça, o grupo de PCDs, o grupo de gênero, o grupo LGBT em mais, e agora tá avançando pra essa questão nesse semestre da, de olhar mais pras questões do etarismo, né. Agora, trabalhar esses, todos esses temas, né, esse de, na tua opinião, aí, ajuda a engajar a nova geração? E, assim, é uma forma de atrair talentos também, hoje em dia, para as empresas? Estela, eu acho que a nova geração tem vindo com uma consciência maior, eu acho que ao longo dos anos, a gente percebeu que não dá mais pra gente ter essa economia, né, de pura extração e não retornar pro meio ambiente, não cuidar do meio ambiente, a gente tá vendo, eu penso muito que futuro, que mundo que eu vou deixar pro meu filho, né, pros meus filhos, né, agora que eu tô esperando aí uma menininha que deve tá chegando no início do ano, assim, como que a gente prepara essa, então eu acho que a geração tá vindo, sim, mais consciente, buscando, eu percebo assim, a gente coloca nos nossos processos de seleção, tenta entender qual que é a visão daquele executivo ou daquele operador, daquela pessoa que a gente tá entrevistando, a gente percebe hoje que também existem mais questionamentos, o que é muito bom, porque quanto mais se fala, mais consciência a sociedade tem, mais a gente vai evoluir, então eu acho que sim, é um tema que pode atrair pessoas, né, que queiram construir com a gente a solução pra alguns dilemas da sociedade, a gente quer tá nesse papel, né, desde o Instituto Gerdau, que a gente tem desde 2006, que é o nosso braço de responsabilidade social, a gente fala muito em educação pra esse, pra, pra, né, pra essa pauta de sustentabilidade, né, pra temas de reciclagem e moradia, que são temas importantes aí no nosso país, então hoje eu vejo uma, jovens mais conectados e mais críticos dessa pauta e eu acho que sim, atrai, mas eu também acho que toda, acho que essa consciência ainda é muito pequena, né, a gente vê que falta muita educação, falta muita gente falar mais ainda, esses dias eu vi uma pessoa falando que parece um band-aid numa fratura exposta, né, e às vezes realmente, eu acho que pra mim conectou muito, eu acho que às vezes a gente tá só ainda, né, a gente precisa como sociedade aprofundar muito esses temas, né, e não seja só a nova geração que vem e nos questiona, mas como que é o caminho certo a seguir porque a gente quer deixar legado pras futuras gerações e agredar a gente se preocupou muito com legado, sabe, Estela, a gente pensa muito, quando a gente fez a transformação cultural, em 2018, a gente parou e disse assim, nossa, a gente já transformou a cultura, tem um ambiente muito mais aberto, mais propício, mais colaborativo, mais autonomia, mas e se a Gerdau deixar de existir? O que que o mundo perde? E aí a gente fez todo um trabalho de conectar as pessoas, debater com os nossos colaboradores e revelou o nosso propósito, que é empoderar pessoas que constroem o futuro. E essa pessoa do propósito, a comunidade, os clientes, os colaboradores, os acionistas, os nossos fornecedores, e a gente pensa muito nisso, assim, tanto que agora a gente está fazendo um trabalho, inclusive, com nossos fornecedores de diversidade. A gente tem mais 150 empresas parceiras que a gente está ajudando a que eles evoluam com diversidade e inclusão nas suas empresas, né, que chama, né, que é um dos nossos projetos, né, Então, eu acho que é uma caminhada que todos nós temos que se seguir e não deixar só. Acho que a nova geração vai trazer e vai provocar e eu acho que é uma caminhada que a gente tem que sensibilizar todo o público. É, então, você tocou num ponto que eu ia falar, né, a importância de você envolver outros stakeholders, né, quer dizer, é o fornecedor, é o cliente trazer para essa discussão, né, você tem olhado para esse entorno também, né? Super, a gente sempre olha para o entorno, então a gente tem esse programa com todos os nossos fornecedores, tem sido muito bom, a gente tem tentado levar um pouco da nossa trajetória, erros e acertos, conhecimento, né, a gente tem os CEOs dessas 150 companhias estão envolvidos, o nosso CEO, Gustavo, fez já duas conversas, né, com esse público aí para a gente poder pactuar junto como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai seguir, como é que a gente vai... E porque também, assim, a nossa meta, a nossa ambição é impactar um milhão de pessoas, porque a gente pensa assim, Estela, dentro da empresa, você mencionou, a Gredal tem 30 mil, mais de 30 mil colaboradores, então, tudo que eu faço para a empresa, se os colaboradores levem para suas famílias, eu já estou impactando duas, três, quatro vezes mais pessoas, talvez ainda mais, se eu pego e impacto os 150 fornecedores, esses fornecedores impactam seus colaboradores, que impactam suas famílias, a gente vai impactar muito mais pessoas e a gente vai caminhar, né, então a gente sempre tenta pensar assim, como que dentro do nosso propósito de empoderar pessoas, a gente envolve, né, todos esses públicos, né, então isso é uma coisa que está muito na nossa pauta. Legal, e agora, bom, vocês, a gente está, a conversa está boa, mas a gente foi, né, muita coisa, né, Carolina? Olha, eu tenho uma pergunta aqui, tá, deixa eu só ler aqui para você. Carolina, primeiramente, parabéns, muito articulada e muito ligada aos negócios da Gerdau. Em relação ao seu tempo na Gerdau, por que ter o tempo trabalhando na mesma empresa? Pode falar sobre o assunto? Quem faz a pergunta é a Mirna Bartilotti. Sou suspeita, né, 15 anos já, vou quase para 16. Eu sou, assim, logo que eu entrei na Gerdau, os meus valores se conectaram muito com esse olhar da empresa, com os valores, os princípios da empresa, eu gostei muito, eu tive muitas oportunidades de carreira, então a cada dois anos, três anos, eu tive novos desafios na Gerdau, então, né, a Estela falou dos lugares que eu já morei, então, assim, a cada movimento, assim, eu tinha um novo desafio, né, então eu morei em Minas, morei em Fórmula, nos Estados Unidos, fiz projetos, então eu sempre me senti crescendo, me desenvolvendo, tendo novos desafios e com os valores muito conectados aos meus, assim, então a Gerdau é uma empresa, assim, muito, integridade muito forte, um olhar para a segurança das pessoas em primeiro lugar, um olhar para fazer o certo, né, um olhar para desenvolvimento das pessoas, eu como área de pessoas, eu digo assim, eu vejo tantos dos meus pares, às vezes, com aquela, como que eu convenço o meu CEO, o meu conselho, e tal, e tal, falei, gente, acho que minha vida é mais simples, porque eu não preciso convencer, né, acho que a pauta pessoas já está na agenda do CEO, está na agenda do conselho, o conselho investe uma, né, uma reunião por mês só para falar de pessoas, né, de temas de sucessão, de temas de desenvolvimento, então eu tenho 12, eu tenho mais de 12 interações ao longo do ano, só com a pauta de pessoas, né, só essa, né, quando a gente envolve pauta responsabilidade social, pauta diversidade, pauta, né, a sucessão dentro do conselho de administração, então, para mim, assim, sempre foi, né, eu fui ficando e adoro a Gerdau, e brilha meu olho, às vezes as pessoas me dizem que todo dia que eu acordo, parece que foi ontem que eu comecei na Gerdau, porque eu, eu acordo feliz que eu vou trabalhar, né, que tem, que tem desafios, né, e sabendo que aqui a Gerdau coloca a área de pessoas na sua estratégia, né, eu brinco, às vezes, quando a gente tem o nosso mapa estratégico, a gente tem quatro pilares e pessoas estão em todos os pilares, aí, às vezes, eu brinco, gente, eu falo com o meu time, assim, olha a importância da área de pessoas dentro da estratégia da Gerdau, a gente está em todos os pilares, né, não só no pilar de pessoas, no pilar de pessoas a gente está, no pilar de estratégia, de sustentabilidade a gente está, vindo com responsabilidade social, a gente está evoluindo na pauta de sistema B, está no movement builders, a parte cultura, clientes, às vezes, né, questões de estabilização operacional, que é muito importante na nossa indústria, a gente agrega muito com educação, com estrutura organizacional, então, Estela, eu fui, assim, eu sou uma apaixonada, né, acho que brilha o olhinho, então, por isso que eu fui, eu tenho já, já tanto tempo de empresa. Agora, conta, já que nós entramos aí um pouquinho na tua, na tua trajetória de carreira, eu acho, eu queria saber, eu prometi lá no começo, né, como é que foi estudar na China e na Índia, como é que você foi para lá, o que você estudou e como é que isso te ajudou na carreira, né? Legal. A Índia, Estela, na verdade, a gente teve uma operação na Índia, que a Gerdau comprou em 2007 e a gente, eu apoiei em um determinado momento a fazer a integração da Índia, buscar um CEO indiano, estruturar o time de pessoas na Índia, né, então, eu fui muitas vezes para a Índia apoiar, o nosso próprio CEO, Gustavo Werneck, teve um assignment na Índia também, a gente acabou desinvestindo daquela operação, né, entendemos, entendemos depois de um tempo que não fazia sentido manter, né, porque a gente resolveu aí com a nossa transformação toda de negócio cultural, de que a gente se manteria o nosso negócio nas regiões mais rentáveis no negócio, mas para mim foi uma experiência incrível, né, viver em Índia, viver aquela cultura, viver o mindset, a forma de pensar que é muito diferente para mim foi sensacional, né, então a Índia foi muito pela Gerdau mesmo e oportunizou em um assignment onde eu estive muito próxima daquela operação, né, e a China, junto com a Índia também, que eu fiz uma visita, foi pelo MBA que eu fiz, eu fiz um MBA internacional pela FIA, na USP, e a gente fazia alguns assignments, algumas viagens internacionais, e aí eu fui para a China, essa ida para a China foi uma só, eu estudei em algumas, né, a gente teve algumas aulas nas universidades lá, e eu sempre gostei muito dos temas de cultura, assim, desde pequena, morei na Itália, antes mesmo de trabalhar na Gerdau, e eu gostava tanto do tema de cultura que eu resolvi fazer um mestrado em cultura, então a Bethânia Tanuri na época me orientou, eu fechei esse mestrado muito tempo atrás, 2009, 2007 eu comecei, e acabei indo para os Estados Unidos no meio do mestrado, aí acabei estudando ainda mais os temas de cultura quando eu fui para lá, trabalhando com transferências internacionais, os expatriados, e aí foi isso, assim, foi a minha trajetória e me ajudou muito a me desenvolver, porque eu acho que quando você está trabalhando, assim, a gradar uma multinacional de origem brasileira, mas a gente atua em dez países, eu preciso como líder, né, da área de pessoas, conseguir enxergar os dilemas, as dores de cada um dos países onde a gente atua, né, eu preciso conseguir localizar as nossas práticas, então essa visão, ter podido morar nos Estados Unidos, ter podido morar na Itália, ter podido ir para a Índia, para a China, para a América Latina, nos projetos que eu participei, me deu essa visão de mundo que foi muito importante para eu conseguir se localizar, e estou sempre aprendendo, né, Estela, assim, não acaba nunca esse aprendizado, acho que a cultura é um tema super rico e não acaba nunca, né, uma coisa que a gente está sempre evoluindo e aprendendo. Pô, Garoline, nossa, super legal, a gente está, passou do nosso tempo aqui, mas eu queria te agradecer muito, eu acho que foi muito legal saber um pouquinho dessa trajetória da Gerdau, e, e assim, se tiver as últimas palavras aí para a gente encerrar, muito obrigada. Estela, eu que te agradeço a oportunidade, eu me empolgo, né, falo bastante, eu acho que esse tema que vocês, que a gente tem falado tanto e que o Valor Carreira priorizou, né, a gente falar de, da pauta estratégica de pessoas conectada a ESG, a sustentabilidade é muito relevante, a área de pessoas precisa ajudar a influenciar que a pauta sustentabilidade entre para a estratégia do negócio, eu acho que isso é muito relevante, e a área de pessoas precisa estar junto, sabe, Estela, não adianta a gente olhar o ESG, meio ambiente, social, governança, porque como eu falei, assim, está muito conectado para que as pessoas vejam que é verdade, que é sério, que é um trabalho consistente, precisa estar dentro da cultura, dentro dos princípios da companhia, então por isso que eu acho que a área de pessoas tem que estar muito envolvida nisso, né, trabalhando, então acho que agradeço, convido a todos meus colegas que estão assistindo a entrar nessa jornada e a gente aprender juntos, estamos todos aprendendo, né, mas é um tema, eu acho que é muito urgente, sabe, que a gente coloque na pauta, na estratégia do negócio. Então, obrigada. Muito obrigada, Carolina, foi ótimo, muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui, dividindo aí todo esse conhecimento com a gente. Bom, e vocês aí que estão assistindo, vão saber que o Carreira em Destaque da série RH 4.0 volta na próxima terça-feira, às duas da tarde, você fica ligado nas redes sociais do Valor e acompanhe a gente aqui, te espero, te ver de novo. Um abraço e até mais.